Olá a todos os leitores do Jornal Folha de Ponte Nova, eu sou Thalita Fernandes, eu sou pontinovense, eu moro aqui nos Estados Unidos, na verdade moro na cidade de Boston, em Massachusetts, mas eu estou no momento na cidade de Western Hartford, em Connecticut, do outro estado. Aqui o que eu posso falar sobre a situação do coronavírus é que a gente estava em Boston, eu estou com uma host family e a gente estava em Boston e no começo de maio começaram a aparecer alguns casos de pessoas com coronavírus em Boston, infelizmente Massachusetts estava com foco na nossa cidade e nós começamos a quarentena bem no início de maio e viemos para aqui, para uma outra casa, para mesmo que fugir do local, para não ter contaminação do vírus, só que infelizmente hoje em dia já não tem mais para onde ir, todo o país está em situação de emergência, foi decretado e todos os restaurantes, academias foram fechados, o que funcionam são só os lugares de restaurantes por delivery, alguns, não são todos, e as lojas de necessidade básica, como as farmácias, as grandes drogarias e as grocery stores, que são os grandes supermercados e mesmo assim, infelizmente, se você chegar no supermercado hoje, você não encontra papel higiênico, alguns produtos de limpeza e álcool em gel, né, que aqui é o hand sanitizer, é impossível você encontrar, não tem isso, as pessoas compraram e estocaram, algumas pessoas compraram e estocaram comida também, só que ainda é possível ir para esses lugares e encontrar comida, mas assim, só vai quem realmente tem necessidade. aqui na cidade que eu estou, as pessoas, elas ainda podem, a gente ainda pode fazer uma caminhada, andar ao ar livre, mas sem contato social e por curto período, por exemplo, eu posso sair de casa, fazer uma caminhada rápida e retornar para minha casa em breve. Não tem para onde ir, não tem restaurante, não tem opção e a gente realmente está evitando contato social, as pessoas somente acenam do outro lado da rua. Infelizmente, já tem um caso confirmado de uma mulher aqui na cidade, ela está em isolamento social, a família dela também está em isolamento social. Falando em Boston, né, eu acho que as restrições lá estão maiores, eu tenho contato com algumas pessoas lá e não tem, um amigo meu, ele literalmente está em casa, não tem para onde ir e passa o dia inteiro sem poder sair, porque lá as restrições são maiores ainda e tem mais pessoas contaminadas também, infelizmente. Eu na condição de intercambista, eu sinto que é muito frustrante para a gente, porque eu vim para conhecer um novo país, explorar uma nova cultura, aprender o inglês e a minha escola, por exemplo, ela está fechada. A previsão é de que as aulas retornassem presencialmente agora em abril, dia 4 de abril, mas não vai ser possível. Eles estão fazendo o melhor para a gente, eu estou recebendo aulas online e não sei até quando as aulas continuaram online. Algumas faculdades, né, as grandes faculdades em Boston, né, Harvard, Tuff, elas já fecharam pelo resto do semestre e algumas escolas infantis, eu estava lendo no jornal que tem informação de que elas já fecharam pelo resto do ano, não tem a previsão de abrir. Por agora, né, e as famílias estão, assim, com medo, na expectativa também de que tudo melhore rápido. Há boatos de que as coisas só começarão a melhorar em meados de julho ou de agosto. Aqui se instalou o pânico, infelizmente. As pessoas ficam com medo. Eu fiquei dias sem sair de casa, mas agora a gente tenta ter calma, ter paciência, né, e saber que tudo isso vai passar em algum momento e ter esperança de que passe logo e que tudo fique bem. Assim, na condição de intercambista é frustrante, quero voltar logo para o Brasil, mas tenho esperança de que melhore rápido aqui também. Obrigada por ouvirem e espero que vocês fiquem bem aí também. Obrigada. Obrigada.